Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. De começo, eu já quero pedir desculpa pra vocês, pois demorei um certo tempo pra lançar esse vídeo e o anterior também. Nós, recentemente, conseguimos monetizar o nosso canal, porém, estamos enfrentando alguns probleminhas com relação à monetização dos nossos vídeos. O problema é que o YouTube não está querendo monetizar os meus vídeos. Acredito que seja pelo tipo de conteúdo que eu trago, afinal, são casos reais e, de certa forma, são pesados também. Mas não deixa de ser um conteúdo de entretenimento e eu estou enfrentando, sim, essa dificuldade do YouTube querer monetizar os meus vídeos. Eu solicitei que eles fizessem avaliação manual e, mesmo assim, o retorno foi, assim, bem zero mesmo. Mas a gente continuou no aguardo e eu, de toda forma, decidi continuar gravando e continuar trazendo vídeo pra vocês, afinal, vocês ficam esperando os vídeos e vocês não têm culpa do que o YouTube está fazendo, certo? Então, independente disso, bora começar o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a casa dos horrores, por assim dizer. Afinal, esse caso ficou conhecido com esse nome. Família Terp. Os pais que mantinham os filhos em cativeiro. Se você já ouviu falar desse caso, eu te convido a ficar. Mas se você também nunca viu esse caso, eu também te convido a assistir o vídeo inteiro. Então, já senta no sofá, apague as luzes ou não e bora comigo. David Allen Terp nasceu em 17 de outubro de 1961 em Perisburg, na Virgínia. Ele era um menino muito quieto, muito inteligente e pouco comunicativo. Ele chegava até a sofrer mesmo bullying na escola pela forma que ele agia. Ele era muito engomadinho. Ele usava terno, usava gravata na escola e isso servia de chacota para os seus colegas fazerem bullying com ele. Independente disso, ele era realmente muito, muito quieto. Já Louise, Ana Terp nasceu em 24 de maio de 1968 e a Louise, ela teve uma infância um tanto quanto conturbada. Ela, uma irmã e uma prima, sofriam abusos físicos. Ou seja, elas eram molestadas pelo avô delas, o avô materno. E a parte mais doentia desses abusos que o pai cometia com elas é que a mãe da Louise Terp sabia do abuso. Toda a família praticamente sabia dos abusos que ela sofria, mas ninguém fazia absolutamente nada. A única pessoa que foi comprovada, assim, que não sabia dos abusos era o pai de Louise, que era um pastor. Mas, independente de qualquer coisa, outra parte doentia disso é que a mãe de Louise, e ela, às vezes, recebia dinheiro do pai para poder, então, abusar das suas filhas. Então, ela teve uma infância muito, muito complicada. David e Louise se conheceram na igreja, pois eles frequentavam a mesma igreja. Porém, eles se conheceram quando a Louise tinha 10 anos de idade e o David tinha 17 anos de idade. Então, assim, de começo, de um cogitou absolutamente nada com o outro, afinal, eles tinham uma diferença de idade muito grande. Eles apenas se conheciam mesmo por conta da igreja. Quando o David estava com 23 anos, ele já era um engenheiro da computação, e Louise estava com 16 anos. Os dois, então, se apaixonam e tentam começar aí um romance. Porém, o pai de Louise, que era pastor, ele não gostou muito da ideia, disse que não era muito bom para os dois se namorarem, eles tinham uma diferença de idade, e o pai realmente não queria que os dois namorassem, não. David e Louise chegaram até a fugir. Eles chegaram a fugir uma vez para poder tentar esse romance, mas não deu certo. Eles tentaram uma fuga uma vez para o Texas, mas a polícia encontrou o casal e mandou eles voltarem para casa. E o mais louco dessa fuga deles é que, como o David era maior de idade, ele foi lá na escola da Louise e convenceu as pessoas da portaria a assinar para ela a saída. E eles deixaram, porque ele era mais velho, eles deixaram ele assinar a saída dela. Ela saiu da escola com ele e, então, fugiu para o Texas. Só que aí, quando eles voltam do Texas, o pai percebe que é quase impossível ele conseguir controlar esse romance entre David e Louise, porque eles estavam loucamente apaixonados. Então, ele decide deixar os dois casar, porque ele pensa que se ele não deixar, o relacionamento mesmo assim vai acontecer. Então, mesmo contra a vontade do pai de Louise, David e Louise se casam quando ela tem 16 anos e ele 23 anos. Lá em 1985. Em 1986, David recebe uma proposta de emprego no Texas e ele e Louise, então, decidem se mudar para o Texas. Alguns anos depois, a irmã mais nova de Louise, Elizabeth, vai passar uns tempos na casa da Louise. Porém, assim que ela chega lá, ela já estranha muito o comportamento que ela tem. Nessa época, Louise e David já tinham quatro filhos, sendo a mais velha uma menina. E a Elizabeth começou a estranhar o comportamento, porque a Louise, ela não tinha amigos, ela não conversava com os vizinhos, ela não conversava com ninguém. E ela era extremamente ríspida e rígida com seus quatro filhos. Mas com a filha mais velha, ela era exageradamente rígida. Elizabeth foi morar com Louise nessa época, porque ela precisava fazer uma faculdade lá e também trabalhar. Então, ela foi para a casa dela mais para estudar mesmo. Elizabeth também diz que a sua irmã Louise era extremamente controladora, enquanto David já era mais quieto. Uma coisa que deixava Elizabeth pasmo naquela época é que as crianças tinham que pedir permissão para absolutamente tudo. Se elas iam se sentar à mesa, elas tinham que pedir permissão. Se elas iam sair da mesa, elas tinham que pedir permissão. Para beber um copo de água, elas tinham que pedir permissão. E até mesmo para conversar com ela, eles tinham que pedir permissão. Ou seja, eles eram proibidos de conversar com a própria tia dentro de casa. Elizabeth também conta que uma das coisas que deixava ela mais triste e com raiva dessa situação toda é que Louise queria tratá-la como um dos seus filhos. Ou seja, Elizabeth estudava e trabalhava. Mas Louise a proibia de ter amigos, de ter namorado. Ela não podia levar ninguém em casa. Ela não podia conversar com ninguém do trabalho e da faculdade. Ela também não podia usar o telefone. E ela não podia contar pra ninguém o endereço da casa. E isso que deixava a Elizabeth cada vez mais frustrada e também muito triste. Afinal, como que você vai trabalhar, fazer uma faculdade e não fazer amigos? E ela ficava com raiva por conta disso também. Elizabeth também chega a contar que ela teve algumas experiências desconfortáveis com David, com seu cunhado. Ela disse que teve um dia que ela estava tomando banho e que David entra no banheiro e olha pra ela. Ela fica assustada, afinal ela estava tomando banho, né? E ela pergunta pra ele o que ele está fazendo ali e ele vai e fala pra ela. Ele começa a rir e fala pra ela assim que é só uma brincadeirinha de família. Ou seja, realmente não tinha nenhuma liberdade dentro da casa. Ninguém naquela casa tinha privacidade pra absolutamente nada. Ela disse que independente desse episódio do banho, ele nunca tocou nela. Como eu disse, é muito difícil pra uma menina tão jovem, que trabalha e estuda, não ter amigos ou, sei lá, um namorado. Então, ela acabou fazendo amigos e isso não deixou Louise muito feliz. Louise, então, manda a Elizabeth embora da sua casa alguns meses depois. Em 1999, então, o casal com seus filhos decidem se mudar mais uma vez. Eles saem do Texas e vão morar num lugar que se chama Rio Vista, na Califórnia. Porém, quando eles vão embora pra Califórnia, os vizinhos e o dono da casa que ele alugava pros Turpin ficou assustado quando eles entraram na casa e viram a situação de tudo. A casa estava simplesmente imunda, muito suja, com cheiro horrível, tinha pilhas de lixo dentro da casa, animais mortos, tinha fezes humanas em cima das camas, era um cenário horrível. Mas, de toda forma, nem o dono da casa, nem os vizinhos se alarmaram com nada. Ficou nisso mesmo. Lá em Rio Vista, onde a família já estava morando, posteriormente, os vizinhos chegaram a comentar que a família era muito estranha, porque as crianças, elas não falavam, elas só falavam se falassem com elas. A casa vivia em constante silêncio. Por uma casa que tinha tanta criança, não se ouvia barulho algum, então era muito esquisito e que as crianças também mal, mal se comunicavam entre elas quando elas eram vistas na porta de casa e realmente elas eram muito pequenas. Elas disse que pareciam que as crianças não tinham diferenças de idade, embora elas tivessem sim. Os vizinhos também chegaram a relatar que essas crianças eram extremamente magras e pálidas. Alguns anos mais tarde, a família Turpin se muda pela terceira vez. Dessa vez, eles vão para Paris, Califórnia, e quando eles se mudam, os vizinhos lá de Rio Vista encontram um cenário bem parecido de quando eles estavam ainda no Texas. Casa muito suja, fezes na cama, cordas nas camas, o cheiro horrível. Então, parecia que cada vez que os Turps passavam por uma casa ou por uma cidade, eles sempre deixavam esse mesmo cenário nas suas casas. Como eu disse, o David era engenheiro, então ele tinha uma renda até muito boa. Já a Louise era dona de casa, ela não tinha renda alguma, mas o David recebeu o suficiente para poder dar estrutura para a família. Porém, com tantos filhos e uma mulher sem trabalhar em casa, igual era o caso deles, As despesas da família chegou a exceder muito a alguns meses. E David Turpin chegou a declarar falência duas vezes. David, então, decide educar os seus filhos em casa. E lá em 2011, ele registra a sua casa como uma escola privada. Ele dava toda a educação para os seus filhos ali mesmo. Ou seja, os filhos também só aprendiam o que ele queria que eles aprendessem. Eles também eram muito rígidos com a reeducação das crianças e ele era cadastrado como diretor dessa escola. E a escola se chamava Sandcastle Day School. A escola abriu em março de 2011 e, de acordo com o site, há seis estudantes matriculados lá, todos em diferentes séries. E os avós também chegaram a dizer que os netos recebiam uma educação escolar muito rigorosa em casa e que tinha que memorizar longas passagens da Bíblia. Mas, na descrição da escola, dizia ser uma instituição não religiosa. O que, de certa forma, é estranho também. O casal David e Louise era um casal cristão e eles sempre diziam a mesma frase. Diziam que Deus havia os chamado para ter filhos. Então, entre 1988 e 2015, o casal teve 13 filhos. Tiveram 10 meninas e 3 meninos. Todos os parentes, tanto de Louise, tanto de David, não viam as crianças. Praticamente, não ficaram anos sem ver as crianças. Elizabeth chegou a afirmar que, em algumas vezes, a Louise deixava ela fazer chamada de vídeo pelo celular com as crianças. Mas, com o passar do tempo, ela perdeu totalmente o contato. E os avós também falaram que não tinham mais nenhum contato com a Louise. Os pais de David chegaram a dizer também que eles viajavam para Paris, ligavam para eles, falavam que estavam lá para ver as crianças. E eles simplesmente não davam o endereço. Falavam que não estavam em casa, diziam que não queriam atender ninguém. Então, realmente, os parentes não tinham zero contato com essas crianças. Como eu disse, a família não tinha contato com as crianças, né? Mas, o pouco contato que eles tiveram ao longo dos anos, uma das irmãs de Louise chegou a comentar com uma tia que ela estava muito preocupada com o peso das crianças. Porque elas pareciam, assim, estar muito magras mesmo. Aí, essa tia foi falar com ela assim, não, não precisa se preocupar, não. Você não vê a foto deles no Facebook? Ele tem umas fotos tão bonitas. Eles sempre fazem viagem para outros países. Então, eles estão bem. Então, a irmã de Louise acabava se convencendo de que estava tudo bem simplesmente por conta das fotos que tinham no Facebook. A gente vai entrar nesse método daqui a pouco. Vou mostrar a vocês. Tereza era outra irmã de Louise. E uma vez, ela chegou para a Louise e falou assim, Nossa, mas seus filhos estão tão magros. O que está acontecendo? Aí, ela pegou e falou assim, Não, mas David é magro e alto. Eles puxaram David. Sendo que na situação era outra, totalmente diferente. Mesmo tudo parecendo muito estranho e muito suspeito, nem os vizinhos, nem os parentes se alarmaram com a família em si. A família, porque não tinha contato. E os vizinhos acreditavam que a família era uma família muito tímida. Eles até falavam que era uma família meio esquisita. Mas eles acreditavam que era uma família tímida. E tudo bem ser tímido, né? Os filhos passavam a maior parte do seu tempo em casa. Porém, ocasionalmente, eles faziam algumas viagens. Tem viagens que eles fizeram até mesmo com seus pais para uma renovação de votos lá em Las Vegas. A página do Facebook da família Terp era extremamente ilusória. Porque qualquer pessoa que visse a página do Facebook dessa família acreditava ser uma família muito feliz. David e Louise costumavam fazer viagem com seus filhos, como eu disse, ocasionalmente. Mas não só para Las Vegas. E tem imagens também deles na Disney. Ou seja, num lugar diferente com as crianças. Normalmente, nessas fotos de família das crianças na Disney, os meninos estão sempre com o mesmo corte de cabelo, exatamente igual ao do seu pai. As crianças estão sempre com a mesma roupa, como se fosse um uniforme. Normalmente, as bem menorzinhas com uma roupa, as um pouco maiores com outra roupa e as mais velhas com outra roupa. Mas sempre igual. Além das roupas estarem sempre igual, nas fotos a família bem bonitinha, bem arrumadinha, eles estão sempre sorridentes, as crianças super felizes. Mas mal sabiam o que estava por trás. Na página do Facebook também tinha um monte de comentário dos familiares, elogiando a família, desejando felicidades para eles. Mas, como eu disse, como não tinham contado, eles não sabiam a verdade por trás. Mas, basicamente, dava para enganar direitinho qualquer pessoa que visse essa página. O casal David e Louise mantinha os seus 13 filhos em cativeiro, praticamente. A imagem que eles passavam em uma rede social era totalmente diferente da realidade. Afinal, eles mantinham os seus filhos em carceria privada e os privava de coisas simples da vida. Porém, isso ia mudar em 2018. Em janeiro de 2018, o destino dessas 13 crianças iria mudar. Já havia dois anos que duas das filhas da família Terp estavam planejando uma fuga. Porém, nesses dois anos, elas planejavam a fuga, tentavam a fuga, mas elas sempre desistiam por conta do medo. Mas, no dia 14 de janeiro de 2018, na madrugada, as duas meninas, então, decidem fugir de casa. Assim, a de 13 anos a mais nova, no meio do caminho, desiste e volta para casa porque ela fica com muito medo. Já a de 17 anos, continua. Ela continua tentando, então, pedir ajuda, já que ela queria salvar a si mesma e aos seus irmãos. Antes de sair de casa, essa menina de 17 anos tinha encontrado um celular no lixo. Esse celular estava estragado, sim, ele só fazia chamada de emergência, mas para ela já era de grande valia, já que ela queria, era ligar para a polícia mesmo. Então, ela pega o celular que ela achou no lixo, guarda no bolso e foge. Na hora que essa menina já está com uma certa distância da casa, ela liga no 911 para a emergência, para a polícia, e até numa fala desnorteada, ela conta para a polícia o que está acontecendo. Ela conta para a polícia que ela é mantida em cativeiro desde que nasceu, que os seus irmãos são maltratados, mal cuidados e também são prisioneiros dos seus próprios pais. Ela diz que seus irmãos são amarrados na cama e são privados de alimento e até mesmo de banho. E a polícia, então, muito preocupada, vai ao encontro da jovem e quando eles a veem, eles não acreditam que estão vendo. Pois se trata de uma menina, de uma adolescente de 17 anos, mas quando a polícia vê ela, eles acreditam que ela tenha 10 anos, porque ela não desenvolveu. Pela alimentação restrita que ela teve desde criança, ela não desenvolveu, então ela era muito magrinha, muito pequenininha e aparentava ter apenas 10 anos de idade. A polícia já começa a estranhar a partir daí. Como eu disse, ela estava com um celular e nesse celular continha umas fotos que ela mesma tinha tirado rapidamente do local. Ela mostra para a polícia, para poder provar para a polícia que aquilo que ela estava dizendo era real, era verdade. E a polícia vê aquelas fotos horríveis e então decide em tomar uma atitude, pois eles percebem que se tratava de um crime muito bárbaro. A polícia então adentra a casa dos Terp por volta das 6 horas da manhã. A família Terp costumava trocar o dia pela noite, então às 6 horas da manhã eles estavam indo dormir. A polícia então se depara com uma cena de total horror, literalmente digna de uma cena de terror. Quando eles chegam na casa, eles veem a casa extremamente suja, toda bagunçada, fedendo muito. Eles veem vários dos filhos amarrados nas camas, com fezes juntos, num ambiente escuro e muito úmido. E eles viram que as crianças estavam muito pálidas, visivelmente debilitadas e todos desnutridos. As crianças eram tão presas e como eu disse, como elas recebiam educação em casa, elas só aprendiam o que os pais queriam. Quando a polícia chegou lá, elas ficaram sem entender o que estava acontecendo. Elas não sabiam que estavam sendo resgatadas, porque elas nunca viram um policial. Elas não sabiam a função de um policial. Elas literalmente ficaram perdidas sem saber o que estava acontecendo. Louise chegou a falar que estava sem saber o que estava acontecendo, já que o que a polícia estaria fazendo na casa dela às 6 horas da manhã? Pagando de boba. E quando a polícia passa o olho e vê todas as crianças, até a polícia acaba ficando naquele ambiente hostil, não consegue identificar muito rápido o que está acontecendo. Então, de primeira, a polícia acredita que os 13 filhos são menores de idade, pela sua fisionomia, pela sua baixa estatura, pelo corpo mesmo das crianças. As crianças eram muito pequenas, muito magrinhas. Só que quando a polícia começa a tomar depoimento, conversar com as crianças, a polícia percebe que 5 das 13 crianças são maiores de idade. Sendo a mais velha, tendo 29 anos de idade e pesando apenas 37 quilos. Então, assim, eram absurdamente magros. A única criança da casa que era visivelmente bem tratada até então, era a filha mais nova, que tinha apenas 2 anos de idade. Ela estava de fralda trocada, estava limpinha e estava também com a barriguinha cheia. Então, ela estava visivelmente bem tratada. Mas a polícia não descarta a hipótese de que, anos depois, se não tivesse sido resgatada, essa criança também ficaria na mesma situação com seus irmãos. Na medida que os policiais iam tomando depoimento e conversando com as crianças, eles então puderam ter ciência do horror que essas crianças viviam durante toda a sua vida. As crianças contam que elas eram constantemente espancadas pelos seus pais, que elas eram privadas de alimento e de água e que, muitas vezes, os seus pais comiam na frente deles e não davam nada para eles. E até riam deles por sinal. Eles também dizem que os pais deixavam frutas, comida, torta, hora ou outra espalhada pela casa ou na cozinha, para eles verem mesmo, mas eles não podiam comer. Que se por um acaso eles tocassem nessas comidas, eles eram severamente punidos. Eles também não podiam brincar com seus próprios brinquedos. Os pais compravam brinquedos para eles, muitas das vezes, nessas viagens que eles faziam para a Disney. Porém, todos os brinquedos encontrados na casa estavam em suas embalagens originais. Eles não podiam brincar, não podiam tocar, não podiam abrir. Ficavam todos encaixotados na casa. Além disso, as crianças eram alimentadas apenas uma vez por dia. E olhe lá! E eles também só podiam tomar banho apenas uma vez por ano. Agora, imagina isso comigo. Quanta negligência de pais que privam essas crianças, adolescentes e já adultos, de alimentação e banho, algo básico do dia a dia. Um banho por ano era realmente assustador. Até porque quando os policiais viram as crianças, elas estavam quase deformadas, porque não dava para ver o rosto delas direito, de tão sujas que elas estavam. Então, é literalmente horrível. Uma das crianças, para vocês terem noção, tinha 12 anos e tinha mais ou menos a aparência e o peso de uma criança de 7 anos. Outra coisa é que eles não sabiam informações básicas. Como eu disse, eles não sabiam que era um policial, eles também não sabiam que era médico, eles não sabiam que era remédio e nem para que servia um remédio. Todas as crianças nasceram em um hospital, porém nunca viram um médico, nunca foram numa consulta, toda vez que ficavam doentes, ficavam doentes em casa, nunca tomaram remédio sequer, nunca foram ao dentista e tanto que muitos deles tinham os dentes até podres por conta disso. Eles também dormiam praticamente o dia todo, eles meio que trocavam a noite pelo dia, então eles só podiam dormir cerca de 4 a 5 horas da manhã. Outra coisa também é que se eles fizessem qualquer coisa que os pais julgassem errado, eles eram punidos com espancamento e sufocação, ou seja, seus pais sufocavam eles e batiam muito neles. E essas torturas iam desde isso, desde ficar sem comer um dia, até ficar amarrado na cama por meses sem acesso até mesmo ao banheiro. Então, dependendo do que a criança fizesse de errado com o pai, ele deixava ela em cima da cama amarrada, acorrentada, ou com corda ou com corrente, sem ir ao banheiro. Agora, se imagina isso por meses. Era literalmente doentio, horrível, nojento, absurdo, tudo de ruim que vocês imaginam. Os policiais, então, ficaram realmente chocados, não só com o que eles viram, mas com o que eles ouviram, né? E nos olhos dessas crianças tinham um ar de inocência com tristeza, literalmente. Louise e David Turp, então, foram presos imediatamente, naquele momento, naquele 14 de janeiro, sobre acusação de maus tratos e tortura. Os turpes foram acusados de 12 acusações de tortura, 12 acusações de sequestro, 7 acusações de abuso de um adulto dependente e 6 acusações de abuso infantil. David recebeu também uma acusação adicional por um ato obsceno com uma criança com menos de 14 anos. David também foi eventualmente acusado de perjúrio em relação à declaração que ele apresentou ao Departamento de Educação da Telefórnia ao longo dos anos, nas quais ele afirmava que seus filhos estavam sendo educados em uma escola particular. Uma das filhas dos turpes, mais tarde, nos depoimentos e no processo, disse A outra filha diz que tudo acontece por uma razão e que tudo de ruim que aconteceu com eles os fez mais fortes. Um outro filho disse Essas frases foram ditas pelos seus filhos no tribunal, no julgamento de David e Louise. Louise disse com lágrimas nos olhos antes de ter sua sentença Lamento muito pelo que fiz aos meus filhos. Eu os amo muito. Nunca quis machucá-los. Durante o depoimento, David também chega a dizer, numa fala emocionada Rezo para que meus filhos permaneçam unidos e cuidem uns dos outros, já que o papai e a mamãe não estarão aqui para fazer isso. Essa é a frase dele. Ambos foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Especialistas acreditam que nunca receberão liberdade condicional devido à gravidade do crime, tornando-se efetivamente uma sentença de prisão perpétua. David foi originalmente enviado para a prisão estadual de Mulecrec, antes de ser enviado para a prisão estadual da Califórnia. E Louise está no centro feminino da Califórnia. Todas as crianças naquela época passaram por vários exames, elas foram para o médico porque elas estavam muito debilitadas, muito desnutridas. Passaram por baterias de exames, por tratamento, psicólogo. Mas um promotor público em 2020 lançou uma nota dizendo que eles estão bem, eles estão felizes, que muitos dos filhos levam sua vida independente, têm seus carros, têm seus apartamentos, moram sozinhos. Parte deles estão indo na escola, já que é um caso recente, em 2018, então tinha algumas crianças. Então estão indo à escola, outros estão fazendo faculdade, mas todos estão tentando levar a sua vida da melhor forma possível. Um dos jovens disse que aprendeu a andar de bicicleta, que aprendeu a falar por si mesmo, viver por si mesmo, comer saudavelmente, faz faculdade de computação. Então, assim, eles estão realmente tentando levar a vida da melhor forma. Só ressaltando para vocês, que acho que vocês perceberam, que ao longo de toda a história eu não citei o nome de nenhum filho, já que nenhum nome de filho foi escrito, foi revelado. Todas as fotos apresentadas estão com o rosto deles para poder manter também as suas identidades reservadas. Então é mais por esse motivo mesmo. Hoje em dia, eles estão aí sendo reinseridos na sociedade, né? Todos eles estão tendo sua vida ainda bem. E eu fico pensando o quão horripilante, horrível pode ser uma pessoa a ponto de fazer isso com os próprios filhos e o quão triste e horrível deve ser para os filhos verem os seus próprios pais fazendo isso com eles. E eu, Keila, sinceramente espero que eles não consigam liberdade condicional após os seus 25 anos de prisão. Espero que sim, persista a perpétua, porque eles precisam pagar por todos os crimes que eles cometeram com essas 13 vidas. E, de certa forma, me sinto feliz por saber que eles estão bem, que nenhum deles chegou a falecer, que todos eles estão vivos e seguindo as suas vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo para me ajudar, tá? Para o YouTube e enviar esse vídeo para mais pessoas. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Te convido a assistir o vídeo anterior também, que está bem legal, tá bom? Conto com vocês sempre aqui comigo. Tchau para vocês!